Alô, alô! Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um vídeo do Alô Ciência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como tem sido a gestão do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, no governo Bolsonaro. Para começar, vamos falar um pouco quem é Ricardo Salles. Ele foi formado em Direito e ele começou a carreira política atuando como secretário particular do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que era do PSDB. Em 2016, ele foi nomeado secretário do meio ambiente do Estado de São Paulo e foi enquanto ele ocupava esse cargo que ele foi acusado de fraude no processo do plano de manejo da APA, da área de Várzea do Rio Tietê. Em 2018, consequentemente, ele foi condenado por improbidade administrativa. Em 2018, o Ricardo Salles foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Ele não foi eleito, mas o tom extremamente violento da sua campanha acabou chamando a atenção do Bolsonaro que, quando eleito presidente, chamou Ricardo Salles para ocupar o Ministério do Meio Ambiente. Como ministro, então, o primeiro grande feito do Ricardo Salles foi absolver o Bolsonaro de uma multa que ele tinha tomado por pescar em região onde não era permitida essa prática. Além disso, ele exonerou do cargo a pessoa responsável pela aplicação dessa multa. Mas o que realmente marcou o início da gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente foi o desmonte de alguns órgãos ambientais. Isso foi feito por meio de algumas medidas. Primeiro, ele proibiu a comunicação de todos os órgãos públicos ambientais com a imprensa, de modo que agora só o Ministério do Meio Ambiente pode se comunicar com a imprensa diretamente. Em seguida, ele exonerou o Ricardo Galvão, que era chefe do INPE, depois que esse órgão divulgou que houve um aumento de 278% no desmatamento da Amazônia de 2018 para 2019. Exonerou também dois chefes do IBAMA, que eram responsáveis por combater ações de garimpo ilegal que aconteciam em terras indígenas. Além disso, decretou a garantia da lei e da ordem, submetendo o trabalho de combate ao desmatamento e à prevenção das queimadas, que era do ICMBio e do IBAMA, às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa. Em relação à Amazônia, além de exonerar o Ricardo Galvão, o ex-chefe do INPE, como a gente já falou, o Ricardo Salles é acusado de deixar de aplicar 1,6 bilhão de reais do fundo da Amazônia. Esse dinheiro iria majoritariamente para ONGs que atuam no combate e prevenção de desmatamento da floresta. De acordo com o Ricardo Salles, essas ONGs recebem dinheiro de forma ilegal, acusação para a qual ele nunca apresentou nenhuma prova. O resultado da política de Salles para a Amazônia a gente pôde ver bem em agosto de 2019, quando fazendeiros e grileiros incendiaram uma parte da floresta e a fumaça promovida por esse fogo, por esse incêndio, chegou até São Paulo, transformando um dia em noite, às 3 da tarde, num dia que foi conhecido como o dia do fogo. Ainda no segundo semestre de 2019, houve um derramamento de mais de 4 mil toneladas de óleo no litoral nordestino. O governo demorou 41 dias para apresentar um plano de contingenciamento desse óleo. E o Ricardo Salles, por sua vez, acusou o Greenpeace de ser culpado do derramamento desse óleo. Acusação que, mais uma vez, ele não apresentou prova nenhuma. Em abril de 2020, no começo da pandemia de covid-19 no Brasil, em uma reunião entre os ministros e o presidente Bolsonaro, o Ricardo Salles chegou a sugerir que se aproveitasse que o foco da mídia estava na pandemia e que se simplificasse algumas normas de fiscalização ambiental para que assim eles pudessem passar a boiada. De fato, a quantidade de incêndios em terras indígenas aumentou em 76% durante a pandemia. Agora, em setembro de 2020, a gente está assistindo o desmatamento do Pantanal, um bioma absurdamente importante por conta da quantidade de espécies endêmicas que existem ali. Ou seja, espécies que só existem ali. Como a perícia já indicou, esses incêndios estão sendo causados de forma criminosa, provavelmente para transformar a área do bioma nativo em pasto. Isso sem falar na tentativa de revogar resoluções de proteção ambiental a áreas de restingue e de mangue, como o Ricardo Salles tentou fazer nas últimas semanas. Apesar de todo esse cenário, em 2020 o governo gastou só 0,4% do orçamento destinado a políticas ambientais. O que mostra que esses desastres ambientais que estão acontecendo, na verdade, fazem parte do projeto que o Ricardo Salles e o Bolsonaro tem para o Brasil. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo enquanto tiver Brasil ou quando tivermos mais fichas. Falou! E aí E aí